O Top DJ e produtor Ciro Novello, pesquisador da MPB, da Música Regional e da Música Negra, soma em sua carreira a criação de algumas das mais badaladas festas do cenário carioca. No comando das picares e da produtora Comuna Produções, foi DJ do Festival Rio e Cena Contemporânea em 2007 e abriu shows de nomes como Roberto Carlos e da banda Franco-Argentina Cotton Project, no espaço anexo do Canecão. No Circo Voador, abriu shows de bandas como Nação Zubi, Mombojó, Gilberto Gil, Martino, entre tantas outras festas em que se apresentou e produziu. DJ residente do grupo Matriz, há quatro anos, todo mês incendeia as pistas da festa Super Brazuca e ainda produz a festa Soul Singles no Cinematec. Após sua segunda turnê retirante pela Europa, inovou mais uma vez e criou a Comuna de DJs, para reinventar a pista da renomada casa de shows Estrela da Lapa, além de mais três novos projetos de festas para a casa. No final de 2005, criou a banda Saravagruzo, uma fusão de samplers e batidas eletrônicas com o som ao vivo de voz, baixo, guitarra, bateria e muita percussão. No Rio de Janeiro, as noites não pararam. Tivemos a festa produzida e estrelada pelo próprio DJ Ciro no Circo Voador Conexão Nordeste, com o melhor da música regional brasileira. E ainda, no embalo de tocar para multidões, tivemos apresentações com nomes consagrados como Diogo Nogueira, Alceu Valença, Dominguinhos, na Fundição Progresso e mais, Beth Carvalho, Fernanda Abreu, Lulu Santos, Gilberto Gil, Zélia Dunco, Tony Garrido, Alcione, Tereza Cristina e muitos outros nomes da nossa MPB. Para finalizar com chave de ouro o ano de 2008, foi o DJ exclusivo da área VIP TAM no show da Madonna. O ano de 2009 foi ainda melhor. O DJ Ciro foi o DJ da festa Pé no Chão do Big Brother Brasil 9, levando ao vivo para todo o Brasil o melhor da nossa MPB. Embarcou mais uma vez em julho para apresentações em Toronto, no Canadá. O ano de 2010 já começou quente, com apresentações ao lado de Marcelo D2 e Alcione. Músico, artista e produtor, esta é a bagagem que o DJ Ciro traz consigo e nitidamente deixa refletir em sua musicalidade.